Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar com vocês mais um vídeo, a gente vai falar sobre resistores, tudo sobre resistores de cinco faixas, tá? Num assunto sobre eletrônica para iniciantes. Então, você que já conhece os resistores, é claro que se você ainda não conhece os resistores, tá? Primeiro você tem que aprender quatro faixas para depois entender melhor o que é cinco faixas, tá? A gente vai explicar tudo passo a passo e o complemento que tiver, como você sabe, a gente deixa tudo no nosso site. Você pode ver aí as imagens, pode ver tudo que você precisa. Bom, também antes de começar, quero me apresentar. Meu nome é Wagner Daniel, você que está chegando novo no canal. Eu sou criador de conteúdo, tá? Desse canal. E tudo que você precisa saber nessa área, eu vou te mostrar aqui. Aos poucos, você pode ver que tem tudo a gente explica, tá? Se você quer aprender mais sobre esse e outros conteúdos aí, tem na descrição do vídeo aí, você pode ver muito mais assuntos sobre isso, tá ok? Principalmente informática, eletrônica e principalmente eletricidade. Você que é eletricista, você que já fez alguns cursos aí e não teve muito sucesso, você vê aí, a gente tem cursos aí de valores bem significativos, tá? E que realmente ensinam alguma coisa, beleza? Bom, já quero te falar aqui, já inicialmente, tá? Algumas diferenças dos resistores de cinco e de quatro faixas. A diferença não é muito grande, tá ok? Ó, você vai ver que praticamente é a mesma coisa. Os resistores de quatro faixas, normalmente a tolerância dele é 5% e 10%, tá? O de cinco faixas, normalmente a tolerância dele é bem menor. Por isso, ele é um resistor bem mais preciso. Bom, então vamos amplificar aqui a imagem, né? Como eu disse, os resistores de cinco faixas têm um destaque maior. A tolerância deles é menor que 5%, tá ok? Isso aí é uma das qualidades do resistor de cinco faixas. Bom, normalmente então, as faixas prata e ouro são a última faixa dos resistores de quatro faixas, normalmente, né? Porque são 5% e 10%. Agora, esses aqui normalmente não vão ter esse tipo de faixa, porque a tolerância desses resistores de cinco faixas são menores, ou seja, eles são mais precisos, tá ok? Bom, aqui você pode ver, tá? Então, ó, primeiro dígito, é o primeiro dígito, né? A cor marrom, verde, vermelho, multiplicador e a tolerância, tá ok? Quatro faixas mais uma, cinco, diferente do outro, né? Do outro, que é mais simplificado, que é apenas quatro faixas, como a gente já viu anteriormente em outros vídeos. Bom, pra vocês não dizer que a gente é muito ruim e não falou nada sobre quatro faixas, aqui tá uma explicação bem significativa, inclusive, tá? Inclusive, informações sobre quatro, cinco e seis faixas, tá? O funcionamento aqui, ó. Ó, vocês podem ver aqui, ó, um exemplo aqui do de quatro faixas, tá? Tolerância 10%, o de cinco faixas, tolerância 1%. Quando pula para os seis faixas, normalmente, ele volta já para a tolerância maior, tá? E ele tem uma sexta faixa, que seria o coeficiente de temperatura do mesmo, tá ok? Normalmente, é muito pouco usado, tá? E vocês podem usar essa tabela como regra. Como eu disse, se você quiser acompanhar essa imagem, essa tabela, você vai ver em nosso site aí, você vai ver todos os detalhes. Só ver o link na descrição do vídeo e acompanhar diretamente no nosso site. Bom, então, vamos lá, só para ficar claro aqui para vocês entenderem melhor, certo? Então, aqui, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem o amarelo, tem o roxo, tá? Ou melhor, o violeta, tá? Como mostrado aqui. E o laranja. Se fosse três cores, a gente olhar o quatro, sete e um multiplicador, tá ok? Se a gente for olhar aqui, é um multiplicador. Equivale a esse, tá? Esses dois equivalem a esse e assim sucessivamente, tá ok? Então, vamos lá, ó. Os dois são os dois primeiros números, quatro e sete. Esse aqui é o multiplicador. Três zeros. A gente substitui por K, como a gente já viu na parte de resistores. E aqui, a quarta faixa é a tolerância. Tolerância, dez. O prata, cadê? Prata, ó, dez por cento. Tolerância, tá? Vamos ao de cinco faixas. Marrom, preto, tá? Primeira cor. Então, marrom, ou desculpa, marrom, preto e laranja. Três. Cadê o três? Laranja, lá. Ah, tá aqui, ó. Marrom, preto e laranja. Ó, marrom, preto e laranja. A terceira faixa, tá? Você vai colocar a vírgula, tá? Porque ele é preciso, então, é vírgula. E a gente coloca depois da vírgula a faixa. É, o K. Ô, desculpa. É, vou falar de novo aqui pra entender melhor. Eu me confundi aqui, ó. Marrom, preto, tá? Um zero. Três. Como aqui, como esse aqui não tem número, tá? Então, seria zero. Zero aqui vale a zero. Então, a gente coloca o terceiro dígito. Três. Seria cento e três, certo? Como aqui é dois, tá? E como aqui é zero, então, a gente vai colocar uma vírgula aqui, tá? Ou a gente colocaria o K junto com essa vírgula. Como a gente faz essa leitura. Então, seria dez K três ou dez vírgula três K, porque seria só dois zeros, tá? Pra gente representar dois zeros, a gente tem que colocar vírgula. Se não tivesse esse três, seria um vírgula zero, tá ok? E o de seis cores segue a mesma sequência, ó. Dois, sete, meia, dois, sete, meia, multiplicador, tá? Então, como é zero, R. A tolerância, dez cento, tá? Aqui, das cinco faixas, eu esqueci de falar do marrom. Marrom, ó. Marrom é um. E um por cento, mais ou menos um por cento, tá? Tolerância alta. Vamos ver algumas outras imagens pra ficar bem mais claro aqui pra vocês. Bom, eu coloquei vários tipos, tá? De imagens pra, se você tiver dúvida nenhuma, você pode olhar claramente em outro, tá ok? Que aí fica bem mais claro, tá? Aqui, aqui são uma forma direta, tem um resistor aqui, tá? E aqui já tá a explicação mais completa. Eu acho que aqui não tem erro, né? Ó, primeiro número, segundo número, terceiro número. A faixa da tolerância, tá? Quando é quatro dígitos, tá? Se você tem dúvida de quatro dígitos, então aqui tá mais claro. Se você fala assim, nossa, mas eu ainda tenho dúvida com resistores de quatro faixas, tá? Aqui, você pode tirar essa dúvida. Aqui um exemplo, tá? De resistor de cinco faixas. Ele de uma forma mais ampliada, pra você entender melhor. Vermelho, laranja, dois, três. A quarta faixa é amarelo, quatro. Aqui, como eu já disse, o multiplicador. E aqui a tolerância, certo? Bom, aquele resistor anterior, raramente você vai ver um igual àquele, tá? Mas caso veja, facilita pra você. Bom, aqui, outro exemplo, tá? De quatro, cinco e seis cores, tá? Pra vocês ficarem bem, entenderem bastante do assunto. Se você quiser essa tabelinha, como eu disse, tem lá no site. Você só entrar lá no site. Você, na descrição do vídeo, tem aí. Bom, pessoal, aqui também peguei uma tabela. Se você ainda tá com dúvida, coloquei como a outra também, pra facilitar um pouquinho. Tá em inglês, mas tá muito bem explicado aqui também, tá beleza? Vou disponibilizar também essa tabela, tá? Se você tiver alguma dúvida, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito, quarto dígito. Tolerância, tá? Tá aqui. Tá fácil de entender. Basta seguir a tabela que você, tanto você resolve de quatro ou de cinco faixas. Pra finalizar, uma última tabela de resistores. Vocês podem ver que é o mesmo resistor, tá? Praticamente o mesmo resistor, só que com mais faixas, tá? Pra você entender aqui a diferença de cada um deles, beleza? Bom, gente, espero aqui que vocês tenham entendido. Na dúvida, como sempre, deixem aí na descrição, tá? Podem fazer as suas perguntas. Se vocês têm dúvida, vocês também podem entrar no nosso Facebook, lá no grupo. Tem o grupo do Facebook que você pode entrar e tirar também suas dúvidas. Se vocês quiserem as tabelas, é só ir no site. E se quiser saber mais informações, principalmente sobre resistores e outros, tem na descrição do vídeo o nosso curso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou lá, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau.